É que dividir em caça só, a alma e a alma só A alma ou a desespanturá, custou a alma só e amor É que dividir em caça só, a alma e a alma só A alma ou a desespanturá, custou a alma só e amor A alma, vem! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.